O prefeito de Cuiabá, Emmanuel Pinheiro, comentou o trabalho da CPI do Paletó até agora, principalmente os depoimentos que foram dados, Silvio Correia, ex-chefe de gabinete de Silvão Barbosa e do ex-secretário de indústria e comércio, Alain Zanatta. Os delatores, é claro que eles não vão desmentir a versão que eles deram fazer a delação, porque se o fizerem, eles podem perder a delação e podem até voltar para a prisão. Então, eles não vão desmentir, eles vão ter que sustentar a delação, mesmo que não seja verdadeira. O fato que eu coloco como a grande novidade é que a verdade, a verdade está aparecendo, está aparecendo. Houve aí uma relação comercial do delator com o meu irmão, tinha uma dívida de pesquisa que se arrastava desde 2012, essa dívida está hoje, o residual dela na justiça, onde meu irmão cobra na justiça essa dívida, isso que ninguém sabia e achavam que era uma invenção ou coisa desse tipo. Na verdade, começa a aparecer com força, consolidando aí a verdade desse fato, mostrando que Emmanuel Pinheiro não tem nada a ver com todo esse mar de lama que surgiu com as delações. O prefeito também falou sobre a sua expectativa para o depoimento do ex-governador Silvão Barbosa amanhã na CPI do Paliton. Não vai ser diferente do que ele falou na delação, certo? Não vai ser diferente, até porque não pode ser diferente, senão ele pode se comprometer, certo? Isso vocês sabem, e o próprio primeiro depoente, o delator Silvio, falou isso. Mas o que eu espero é que possa clarear, possa contribuir para clarear cada vez mais que a verdade vem à tona, mostrando que Emmanuel Pinheiro não tem nada a ver com isso e que na justiça, que é o fórum competente, vamos provar a nossa inocência.